Em 2016, comemoram-se 20 anos da aprovação da Lei de Bases da Política Florestal. A lei, apesar do tempo decorrido, não está ainda regulamentada e é já objeto de suspeitas de incumprimento. No presente ano, a Acréscimo vai dar especial atenção ao combate à campanha do Eucalipto, campanha essa que serve determinados interesses que não os da lavoura, muito menos os da sociedade. Ações prioritárias em matéria de política florestal estão a identificação e a caracterização dos proprietários que detêm os espaços florestais ou que detêm espaços que podem potencialmente ser ocupados por floresta. Sem conhecer o público-alvo, é difícil desenvolver medidas e instrumentos de política florestal. Um outro aspecto importante passa pela definição de uma estratégia de desenvolvimento rural, porquanto sem pessoas e sem negócios que a sustentem, é difícil dar consistência a uma floresta que é maioritariamente privada. Dentro dessa estratégia, aí sim deve ser definido um plano estratégico florestal, plano esse que possa ser acompanhado a todo o tempo pelos cidadãos, através das medidas, através dos instrumentos que venham a ser aplicados e dos resultados que a todo o tempo eles venham a gerar. Um aspecto importante que merecerá atenção especial passa pela plenicidade de acompanhamento dos mercados, que é aí onde se centram, do nosso ponto de vista, grande parte dos problemas que vitimam a floresta, mas também pelo reforço da investigação e pela criação de um serviço de extensão, preferencialmente assenta nas organizações de propriedades florestais. Um aspecto a que a Associação dará importância este ano passa pela fiscalidade associada à floresta, fiscalidade essa que beneficie o recurso ao autoconsumo por parte da indústria e que beneficie também as ações de defesa da floresta contra os incêndios. Um aspecto ainda importante passa pelo acompanhamento daquilo que é a sustentabilidade das exportações nacionais. Um país que perde nos últimos anos, segundo dados do Eurostat, 250 mil hectares de floresta dificilmente pode assegurar a sustentabilidade das suas exportações. Este é um aspecto a que daremos especial atenção no decurso do ano de 2016.